Você tem mania de limpeza, é o tema do programa de hoje. E antes de chamar a próxima convidada, eu queria mandar um beijo para uma família inteira de uma cidade chamada São João de Mantenim, que fica em Minas Gerais. Eu queria mandar um beijo para a Betânia, para a avó dela, que é a dona Alverina, para o avô dela, que é o seu Gessi, e para a mãe dela, que se chama Maria José. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Eu li a mensagem que vocês me mandaram e por isso que eu estou respondendo. Bom, agora a gente vai conversar com a Adriana, que está com 33 anos, e diz Para entrar na casa do meu pai, só limpando muito bem os pés antes. Adriana, por favor, entre. Tudo bem? Tudo. O João é o seu pai? É, é o meu pai. E ele que cuida da limpeza da casa dele? É, ele tem essa mania desde quando a gente era criança, né? Que mania? De ficar limpando. Né? Ele, o pai fazer faxina e tal? Ele que faz. Porque é assim, ele trabalhava em dois empregos. Aí, ele trabalhava, minha mãe trabalhava de dia, e ele trabalhava à noite. E aí, a Ana... Sua mãe, desculpa, sua mãe trabalhava de dia dentro de casa ou fora? Fora. Fora. E ele trabalhava à noite? E ele trabalhava à noite. Tá. Então, é ele que dava banho na gente, trocava de fralda. É mesmo? E eram quantos filhos? Somos quatro. Tá. E ele fazia tudo direitinho? Faz tudo. Porque é assim, ele sempre quis colocar uma pessoa dentro de casa pra tomar conta da gente. Mas nunca dava certo. Aí, uma vez, ele ficou desempregado. Daí, ele ficou também, à noite, né? Ele fazia o papel que seria da minha mãe de fazer. Aí, minha mãe começou a trabalhar em dois empregos pra sustentar. Inverteu a situação. Inverteu a situação. Ele passou a cuidar dos filhos e da casa, e sua mãe trabalhar fora. E minha mãe trabalhar fora. E era tranquilo isso pra família, Adriana? Ah. Era. Pra ele, né? Porque ele foi, não foi, ele foi chegando na idade que ele não avalia mais emprego, né? Então, ele fica fazendo o serviço da casa. Minha mãe que vai trabalhar. Até hoje é assim? Até hoje é assim. Pra entrar na casa dele, você tem que limpar o pé. Mas não é o normal, antes da gente entrar em qualquer lugar, limpar o pé antes? Pra não levar sujeira da rua pra dentro? Ah, não. É exagero. Na sua casa, como que é? Ah, minha casa pode entrar. Não precisa limpar o pé antes? Não. Isso você acha que é frescura? É frescura. Ele fica o dia inteiro limpando a casa. Ele passa nas escadas da casa dele, ele passa cera com desinfetante, né? Se é assim, porque a gente mora no mesmo quintal, mas as casas é diferente. Entendi. Ah, se eu tô na casa dele e eu quero almoçar lá, ele mandou eu ir pegar prato na minha casa. Ué, mas por que que não pode usar? Tem prato lá? Tem, mas eu não deixo pegar não. Por quê? Ele fala que eu não vou lavar, que é pra não pegar da minha casa. Então você tem que levar o seu prato e... Se eu quiser comer na casa dele, eu tenho que pegar o prato da minha casa pra comer na casa dele. E voltar com o prato pra sua casa pra lavar na sua casa. Opa. E se você quiser lavar a louça na casa dele, ele deixa? Ah. Ou você não se oferece? Eu não. Você não se oferece? Ah, eu não me ofereço não. Por que não, Adriana? Ah, porque tem outras coisas pra fazer, né? A louça pode ficar ali esperando um pouquinho. E sua mãe acha também que ele tem mania por limpeza ou ela prova o jeito dele? Ela acha bom o jeito dele? Ah, ela chega e acha tudo limpinho. Pra ela tá tudo bem. Pra ela tá tudo bem, né? Porque ela já chegou do trabalho, né? É ele que faz a janta. Leva lá pra ela na cama, então... É mesmo? É, vai reclamar. E eles estão juntos há quanto tempo, Adriana? Olha, acho que já tem uns 50 anos. 50 anos? E eles se tratam bem assim? Ele leva a janta pra ela na cama e tudo? Leva cafezinho pra ela na cama. Pergunta pra ela o que ela quer comer. Deixa tudo limpinho. E ele fala assim. Quando tá perto da hora dela chegar do serviço, aí ele fala... Ele é João, ele está com 63 anos e diz... Eu não como as coisas que a Adriana manda pra mim, porque eu não tenho certeza se elas foram feitas de forma higiênica. João, por favor, entre. Tudo bem, seu João? Tudo bem. Como chama a esposa do senhor? Maíra das Graças. Ela ficou com ciúme do senhor vir aqui todo bonitão ou não? Não, não. Não? Vocês estão juntos há quanto tempo, seu João? 38. 38 anos? 38 anos. E até hoje o senhor faz cafezinho pra ela? Laço, levo lá, chega e tá tudo pronto. E como que ela trata o senhor? Ela trata o senhor bem também ou não? Você trata bem? Claro. Ela trata o senhor bem? É uma companheira que eu tenho. É mesmo? O senhor acha que é um casamento tranquilo? A gente não diz minha esposa, é uma companheira. Tá. O senhor se dá bem com a Adriana? Razoável, né? Razoável. Por que razoável? Eu faço pão pra ele comer, ele não come não. Ele manda minha mãe comer primeiro, pra ver se vai acontecer alguma coisa com ela, pra depois comer meu pão. Meu João! É mesmo? Eu faço a coisa... E se acontece alguma coisa com a companheira do senhor? É aí, a gente vai ver o que vai fazer depois, né? Eu tenho que mandar minha menina vigiar se ele vai comer, porque eu faço assim pão caseiro, né? Você faz? É. Aí eu tenho que mandar minha menina vigiar pra ver se vai comer, daí fica um empurrando com o outro. Ninguém quer comer? Ninguém quer comer. E você se ofende? Ah, é. Antes de ontem eu fiz de novo, né? Nem mandei, porque eu sei que ele não vai comer. Por que que não come, seu João? Mas acontece o seguinte, porque lá embaixo não é de confiança comer tudo que se faz, né? Lá embaixo é a casa da Adriana. Como não é de confiança? É a filha do senhor. É, porque eu tenho rato, eu tenho algumas sujeiras, algumas coisas, então você não sabe como é coisa que for. Mas o rato não é só porque passou um rato lá de fora, ele falou que fica dentro da minha casa. O pão, ele fala que não vai comer porque ele não sabe, né, como é que foi feito. Elas não foram criadas pelo senhor? Ele vai comer porque, veja bem, vai que passou o rato, vai que coloca um veneno pro rato, pro meio. Aí deixa aquele pão de estampado lá e o rato fala aí e dá uma pipota no pão. Aí eu, né? Ele fala que a minha casa é suja. Ele não senta, ele entra na minha casa, ele não senta porque ele fica assim, sabe? Ele começa a olhar assim. Não senta, seu João. Qual o problema? Não, porque, veja bem. Vai que você faça a roupa limpa, você senta num lugar e mancha a roupa. Vai falar que vai manchar a roupa. Mas, seu João, a casa dela é limpa. A gente já dá coisa pra limpar e tudo e tirar nódia da roupa, né? Ela falou que a casa dela é limpinha. É limpinha pra ela, é limpa. Pra mim já é diferente, porque eu limpo diferente dela. Tá bom em pó? Não é qualquer um pra ele lavar a roupa, não. É o melhor. É o melhor. O senhor lava a roupa? É o que limpa mais, né? O senhor lava a roupa, faz comida, faz tudo? Eu faço comida. E o que o senhor mais gosta de fazer, seu João? Serviço de casa. Ah, comida, né? É? Que prato que o senhor faz, que o senhor sabe que o senhor faz bem feito? Eu faço macarrão. Delícia? É, macarrão com carne moída. Legal, né? E passar roupa, lava a roupa? Passa, eu lavo e eu lavo. As roupas todas, eu lavo e passo. A gente mora no mesmo quintal, mas cada um tem que comer na sua casa. Ele não convida a gente pra comer. Pois é, por que ela não pode ir lá comer na casa do senhor com o prato da casa do senhor? É, ela tem que levar o prato, porque, veja bem, eles não... Quando acontece de comer em casa que tem visita, a gente não pode proibir na primeira visita. Se não proibia. É, aí então, eles acabam comendo lá e jogam os pratos dentro da pia, com o resto de comida e tudo. Por que que o senhor não gosta? É, não era bom pegar o resto de comida e jogar num recipiente, né? E deixar os pratos em cima da pia, não dentro da pia. Ah, eu faço igualzinho. Preciso admitir que eu faço igualzinho, seu João. Porque você vai lavar o prato, por exemplo, vai lavar um prato, por exemplo, acaba batendo no outro, quebra. Quebra lá? E se eu estiver lá no meio da pia, você tira, vai lavando de um a um, passando pro outro lado. Aí depois pega o paninho, enxuga, coloca no prato. O prato tem que estar enxugado, tem que estar sequinho. Tudo organizadinho, né, seu João? É, vai colocar no prato e ele tem que estar seco. É frescura, tudo frescura. Porque não é escorredor de prato, é pra ele ficar de boca pra baixo, pra ele estar aqui, mosquito, poza, cagulha lá. E antes de fazer comida, antes de fazer essas coisas, o senhor lava a mão? Tem que lavar as mãos, né? Para todos os efeitos, é que lavar as mãos. Antes de comer qualquer coisa, a gente lava as mãos. Chega da rua, lava as mãos. Chega da rua, a primeira coisa que o senhor faz é lavar a mão? Lavar as mãos, trocar de roupa pra não sentar na cama com a roupa que você sai e chega da rua. Qual o problema de sentar na cama com a roupa que chegou da rua? Porque a gente sentou em vários locais. Ele não deixa sentar, não. Na condução, você sentou em algum banco, está sujo, vai e senta em cima da cama. E quem que ensinou tudo isso pro senhor? Eu aprendi, né? A escola do mundo, né? Eu, há muitos anos. Assim, na minha opinião, você está se desfazendo da casa dela e da sua filha também. Obrigada. O senhor quer responder? O senhor está se desfazendo? É, ela falou que na opinião dela, o senhor está se desfazendo da Adriana e da casa do Adriana. Não, eu não estou desfazendo. Então, é cada um de sua casa. Cada um manda no seu território. Então, faz a casa dela o que quiser e eu faço da minha o que eu quiser. Então, eu atendo essa posição. Ela não atende a posição dela. Pra ela, tá bom? Tá bom pra ela. Pra mim, não dá. Então, eu fico na minha. Mas, na casa dela, o senhor não dá palpite? Não. Porque ela já é de maioridade. Ele vai lá pra ver. Ele vai lá pra ver. Ele falou que a minha geladeira está enferrujada de sujeira. Ele vai lá só pra vigiar. Tem um corredor, Regina. Tem um corredor. Porque, assim, é um corredor bem grande, né? Aí, tem a porta da casa dele. Ele limpa a casa dele. Põe um paninho lá pra limpar o pé. Aí, ele barra a sujeira pra lá que ele fala que não é da casa dele. Que veio da minha casa pra casa dele. Não recolhe o lixinho, senhor João. Mas aí, tá errado, hein, senhor João? Tem que recolher o lixinho. Não, porque a minha casa é a parte de cima, né? Então, você chega no meio do corredor, pega e abre a porta e sobe, né? Então, não tem como entrar sujeira. Agora, se tá ali, não é meu. Eu quero falar pra moça do primeiro caso, a segunda. A Priscila. Isso. Eu acho, assim, errado. Você limpa a sua casa e na casa do outro, fala mal da sujeira. Eu acho que se não tá limpo, porque você tem que ir lá e limpar. Eu acho, assim, não adianta você tomar um banho de cloro e só a língua tá suja, falando mal da vida dos outros. Falando que o outro não limpa a casa e o outro não tem que ir lá. Quer falar alguma coisa, Priscila? É pra dar um toque pra pessoa, né? Pra pessoa ser mais limpa, né? Porque também vivendo um mundo da imundícia, é pobre, mas é porco, né? A casa de vocês é de tijolo ou não? Da Priscila e da Tati? É. E do seu João e da Adriana? A dele é... A dele é... É o Sobradinho, né? É o Sobradinho, né? É o Sobradinho. Tá. Bom, agora então a gente vai conhecer a Eucione, que está com 27 anos e diz A Fátima é tão maníaca por limpeza que já fez um buraco no chão de tantos fregais. Eucione, por favor, hein, Priscila. Tudo bem? Tudo bem. Você é o que da Fátima? Eu sou a colega, amiga. Amiga? Isso. E vocês moram perto ou longe uma da outra? Não. Colada, porta com porta. Porta com porta? Isso. Então você acompanha os dias de faxina, acompanha tudo. E por que que você acha que ela chega a ter mania por limpeza? Porque, assim, ela morava em um barraco e o barraco dela era de chão grosso, piso grosso. Não era piso assentado, era terra? Era isso. Ela morava ou mora ainda? Morava. Morava. Isso. Hoje vocês moram em quê? Casa de tijolo? É. Tá. Aí ela jogava tanta água, lavava todo dia o barraco, lavava quatro vezes no dia. Lavava? Isso. Mas não era terra? Não, era aquele piso bruto, cimento. Só o cimentão? Isso. Aquele cimento cinza? Isso. Tá. Aí foi se criando um buraco. Dentro de casa? Isso. Aí foi o jeito que ela saia as peças que o barraco tava caindo. Dentro de ela jogar água. Abalou, umedeceu tudo? Exatamente. Aí ela mudou, porque agora é onde ela mora, perto da minha casa. Ela mudou pra melhor, então? Isso, mudou pra uma melhor. Que bom. Só que ela joga tanta água que a parede já tá quase caindo. É que ela joga, ela lava até a parede. Parede que não pode molhar, vai umedecendo. Exatamente. Aí a parede, a tinta já soltou todinha já da parede. E a parede dela faz divisa com a sua casa ou não? Não. É assim, tipo assim, frente com frente. E aí ela joga água, a água da casa dela vai toda pra minha porta. Corre pra sua. Exatamente. Aí eu reclamo com ela, eu faço fatia, não é bem assim. Porque você joga água, a água tá caindo toda dentro da minha casa. Aí ela dá risada. Aí ela fala, eu falei assim, o marido dela chama ela pra sair, ela não quer sair, que ela fala que tem que limpar a casa. Ele vai, ela fica limpando. Exatamente. Ela coloca ele pra fora. É até bom que vá, que nem tá melhor. Exatamente. A cia dela sai pra fora, ela lava o chinelo das meninas pra entrar pra dentro de casa. Porque se as meninas podem, as 10 vezes que as meninas saem lá de fora, ela tem que lavar o chinelo. Pra não levar sujeira pra dentro de casa. Exatamente. E se alguém chegar na casa dela e sentar no sofá, ela fica com aquela preocupação, às vezes pega até a vassoura pra varrer com a gente, pra gente sair. Aí eu até vim e podia ir lá mais na casa dela. Mas por que você não pode sentar na casa dela? Ah, porque acho que ela fica incomodada, né, sujando, assim, na linguagem dela, vai sujar, vai bagunçar o sofá, vai desarrumar, sei lá. E ela costuma ir na sua casa? Costuma. Se ela chegar na minha casa e ver a minha casa arrumada, ela acha que minha casa dela tá mais bagunçada do que a minha. Ela vai lá na casa dela pra arrumar. Por mais que ela tenha terminado de limpar. Mas isso é o que você acha ou ela já te falou? É o que eu acho. Quando ela vai na sua casa, você fica à vontade ou você fica com medo, assim, que ela repare que alguma coisa tá suja? Não, eu não fico à vontade, porque eu tenho certeza que minha casa tá limpa, entendeu? Agora ela que fica, sabe, reparando tudo, assim, tipo, quando a gente vai na casa dela, ela fica reparando as coisas dela mesmo, pra ver se tá limpo e pra ninguém sair falando. Entendi. Aí uma vez, a gente comprou duas vassouras, né? Juntas. Tudo juntas. A dela acabou e a minha ficou. Aí eu falei, caramba, Fátima, não tem nenhum mês que você comprou essa vassoura. Já acabou. Ela falou assim pra você, eu falei, lógico, daqui a pouco vai cair a casa, vai cair é tudo. Porque tanto você lavar essa parede, que é a parede e o chão. É o que ela mais limpa. Parede e chão. É. A parede e o chão. O chão toda hora. O chão chega branquinho. Bem limpinho mesmo. E ela joga água. A gente precisa ir pro intervalo e na volta a gente vai conhecer então a Fátima. Até já.